Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fugue. Galera, sejam bem-vindos aí ao nono episódio da nossa série aqui de Stranded Deep no PlayStation 4, série hard, jogando no nível mais difícil, com morte permanente. Nós estamos com oito dias sobrevividos, começamos agora o dia 9. E, gente, é assim, ó. Novamente, sejam bem-vindos, gente. Acabei mudando os planos para o dia 9. A gente vai ter que sair daqui, tá, gente? A gente vai ter que explorar outras ilhas, porque senão a gente não vai ter material suficiente para a gente poder expandir e criar as nossas munições. Então, foi pensando nisso que eu simplesmente... Eu estou coletando algumas coisas aqui, tá? Que eu simplesmente cheguei ontem à noite aqui, descarreguei as coisas, organizei rapidinho, dormi, as iucas. Isso aqui eu vou deixar crescer mais um pouco, que talvez... Quero ver se vai dar mais do que uma ou duas colheitas delas, né? Então, eu vou deixar elas mais um pouco aqui. Eu deixei umas caixas aqui do lado só. Se bem que essa corda eu não precisava levar, porque eu já tenho uma corda aqui. Depois eu vejo o que que tem aqui. Eu preciso lidar com a organização, mas, né, como a gente está fazendo um negócio bem... Assim, na íntegra, quase que não dá tempo. Vou pedir para vocês deixarem o like aí, se inscreverem no canal, se você estiver chegando agora. Principalmente, comentem, gente. Esse nosso desafio aqui de nove dias vai ter que ser adiado já um dia, com certeza. Mas qual que é a minha ideia? A minha ideia, inicialmente, é tirar essas boias daqui, todas elas, porque eu vou sair daqui, gente. A gente vai pegar... Vamos explorar outra ilha. Porque a minha ideia era, no dia 10, matar o boss, o primeiro. Mas eu estava fazendo umas contas aqui de cordas e coisas que eu vou ter com a quantidade de fibras que a gente tem... Com a quantidade de folhas fibrosas que a gente tem aqui coletadas, e não vai dar, gente. Vai faltar munição para a gente matar o boss. Então, já que a gente está em um nível mais difícil, vai ser um pouco mais complicado e a gente vai precisar desse tempo. Então, eu vou precisar explorar mais uma ilha. Talvez fazer um bate-volta só focado em folhas fibrosas, talvez couro e... Talvez... Sei lá, talvez... Troncos também. E por aí vai, né? Eu só estou tirando essas coisas daqui e já vou pegar a bússola, porque a gente vai rumar a sudeste daqui da nossa base. Só que está vindo uma chuva. E como eu disse, eu vou deixar as yucas lá até a gente voltar. E o que eu posso fazer agora, porque eu não vou sair na chuva, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vi que nasceram umas plantinhas aqui, ó. Tem comida pronta. Vamos deixar essa comida lá. Vou pegar todas essas plantinhas e assim que essa chuva estiver passando, a gente pega o nosso barco e a gente ruma a sudeste daqui. Vamos explorar uma nova ilha e vamos, como eu disse, focar exatamente nessas palmeirinhas jovens aqui, para a gente poder fazer cordas e, consequentemente, fazer os arpões, né? E também couro para a gente poder fazer as lanças aprimoradas, para a gente matar os bosses. Ou o primeiro, pelo menos. Então, a preparação que eu tinha pensado para o dia 10, matar o boss, vamos adiar em um dia, tá? Vai ser para o dia 11. E não sei, gente. Não pense que eu estou fazendo uma speedrun, alguma coisa assim. Eu não estou pensando nisso, tá? É um desafio apenas para ver se conseguimos finalizar dentro desse tempo e se conseguimos finalizar o jogo no hard, né? Ok. Estou jogando com foco, né? Vocês estão percebendo, com objetivo, tentando ser o mais dinâmico dentro da gameplay possível. Eu espero que vocês estejam curtindo esta dinâmica. Eu acho que eu tinha visto... Eu acho que eu vi um gatinho. Não, eu tinha visto mais folhas aqui atrás, mais plantinhas. Então, vamos pegar essas plantinhas aqui. Talvez a chuva passe, talvez não passe. Mas eu podia chegar numa ilha que tivesse bastante plantinha e eu não tenho mais yuca para plantar, gente. Então... Ó, tem mais um monte de carne pronta. Eu vou ter que trazer yuca também. Então, a gente precisa explorar. Não tem jeito. Não temos outra opção. Mas como vocês viram lá no primeiro capítulo, quando eu mostrei o cartógrafo para vocês, eu estou me baseando nele, que eu estou rodeando. Praticamente, eu estou rodeando a minha ilha aqui, onde eu estou e estou explorando todas as ilhas ao redor da minha. Para vocês também saberem, mais ou menos, quais são os planos. Não teve nenhuma ilha que eu fui duas vezes até o momento. Então, vamos levando assim. Bom, as plantinhas eu acho que foram, né? Deu mais um pack de 24 e mais meio. Eu vou guardar essas folhinhas aqui agora. Guardar aqui mesmo. E o resto eu vou levar comigo. Eu não vou levar nenhuma caixa, não vou levar nada. Tem boia vindo até aqui embaixo. Mas eu posso só tomar uma aguinha e a gente pode pensar em virar, né? Pelo menos virar o barco, talvez eu deixar ele preparado para a gente sair. Eu acho que aqui as caixas estão de boa. Mas sair nessa tempestade é um risco que se corre. Só deixa eu ver aqui sudeste. Eu vou ter que ir para lá, beleza. O que é isso, mano? Só quero te puxar para cá um pouquinho só. Deixar na posição para a gente sair daqui, porque eu acho que essa chuva vai passar em breve. Aí, maravilha. Para cá a gente sai, faz a curva na ilha e a gente vai para aquele lado de lá. Ok, deixa eu ver. Nós temos 10 horas da manhã. Eu vou acabar deixando essas cordas aqui. Vou fazer mais um espaço no meu inventário. E essas caixas, como eu disse, gente. Uma hora eu vou ter que organizar tudo isso aqui. Tem bastante coisa aqui que a gente podia levar, por exemplo, as lanças. Talvez levar uma comida. Enfim, tem bastante coisa que a gente precisa ficar ligado. Enfim, né? Como eu disse. A gente precisa ficar ligado em tudo um pouco. Eu vou levar só esse aqui por segurança. As lanças. Fechou. E o resto eu acho que está aí, né? As plantas estão ali de boa. Só tem que esperar essa chuva passar. Por que ela não está tão forte? Aí, eu acho que ela vai começar a parar, hein? Eu acho que não. Eu acho que não. Vai ser arriscado eu fazer isso aqui, hein? Mas eu não quero perder tempo, porque hoje eu não sei se eu vou dormir essa noite, né? Tá, eu vou colocar você. Você aqui. E as lanças a gente põe aqui. Agora, beleza. Será que vamos sair nessa chuva? Minha vida já subiu bastante depois que eu estou com meus níveis ali cheios, né? De comida e água. Tá, está passando pela música, está passando. Beleza. Vou só tomar uma água. Comer uma carninha média dessa aqui. Vem que as outras que eu estou levando, elas estão cozidas, né? Elas não estão defumadas, então... Pode ser que elas estraguem. Mas de boa. Partiu. Vambora. Vambora ver se a gente consegue chegar numa ilha e explorar ela... O mais rápido possível, em busca, né? De folhinhas, plantinhas e de... E de couro. Ai, não vai sair. Vai sim. Não é pra cá. Eu acho que eu tenho que fazer a volta aqui, ó. E como eu disse, gente, pode ser que eu só monte um acampamento só pra dormir e poder salvar o nosso jogo. E de uma ilha daqui a gente já sai e já pega uma outra ilha e vamos levando, gente. Como eu disse, se passar do dia 20 ou até o dia 21, 22, 25, que seja, paciência, foi. Mas... Eu acho que é aquela ilha lá na frente, hein? Vamos levando. Vamos tentar finalizar isso aqui, pelo menos. É, uma ilha... É aquela lá mesmo, ó. A sudeste daqui. Essa ilha eu não fui. Não fui. Então, quando eu voltar daquela ilha, a gente vai ter que voltar pra noroeste, né? Então, é sempre o contrário. Não é difícil se localizar. Ainda mais com a bússola e com o cartógrafo é de boa. Eu tô indo com a bússola talvez pra mostrar pra vocês mais também, né? Fica um pouco mais tranquilo. Eu não perco tanto tempo aqui olhando onde é que tenho que ir, onde é que não tenho que ir. Mas dá pra ir sem a bússola também, sem problemas. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quero saber o que vocês estão achando da série, gente. Eu tô gravando, como eu disse, um episódio quase que atrás do outro, né? E eu tô curtindo. Aí vocês estão gostando. Então, vamos levando isso aqui. E, caras, obrigado pelo apoio, gente. Espero que eu tenha conseguido passar dicas até aqui, quase chegando na metade ou perto da metade aqui da nossa segunda temporadinha. E, gente, continuem perguntando, continuem mandando dicas aí. Como eu disse, eu vou responder sempre que eu puder e que eu souber. Ok. Ilhasinha nova à vista. Foco somente naquelas coisas que eu comentei, né, gente? Couro, plantinha, yuca. Também, se a gente achar batata, obviamente. E se a gente achar animal, a gente vai ter que tretar com eles por causa do couro, né? Então, foco nessas coisas no momento. E como não é muito distante da minha ilha, se for o caso, a noite estiver mansinho, a gente nem dorme. A gente dormiu todas as noites até agora, apesar que três, quatro horinhas por noite. Mas, se ficar uma noite sem dormir, eu acho que não vai ser um problema grande. Bom, e dá para ver que tem umas rochas ali no meio. E talvez seja bom para a gente pegar ovos, né? Me deu solução bem agora, gente. Ok. Eu acho que eu vou parar no meio dessas pedras. Não, eu posso parar mais ali perto do container, que ali é areia. Espero que tenha animais, mas não espero que tenha muitos, principalmente cobra. Eu não queria perder tempo com cobra agora. E nem os carangueias gigantes, que eles só me dão carne, né? Isso, vamos estacionar aqui. Eu não sei nem se eu vou explorar as embarcações, tá? Aí, ó. Maravilha. Ok. Beleza. Maravilha, gente. Agora, vamos lá, então. Vamos pegar algumas lanças. Eu já devia ter pego enquanto eu estava sentado ali, né? E agora até achar as lanças. A propósito, eu vou pegar dessas lanças aqui, ó. Tá parado aí, né, mano? Tá. Vamos lá. Essas coisas eu pego depois. Talvez, talvez pedro também. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Tábuas eu não preciso mais tantas. São duas horas da tarde, dá pra fazer bastante coisa ainda. Caranguejinho eu não quero. Tábua, tábua, graveto. Tábua, graveto. E as plantinhas que a gente veio pegar. Principalmente as plantinhas. A cobra vai avisar se ela estiver por perto, né? Então, se eu não for muito rápido, eu acho que dá de boa. O que é isso? Uma ilha sem pedras? Bom, tem yuca. Beleza. Dá pra gente levar também. Ai. Tudo bem. Tem problema. Mas tem um machado que ele tá bom ainda. Opa. 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 Tem cobra. Não queria cobra aqui por perto agora. Ah, ela vai me pegar. Tá ali ela. Ah, errei. Ah, qual é? Sai. Duas. Vou ter que subir aqui e pegar as lanças. Agora que eu acho que dá pra matar ela, hein? Ela não morre com essas três aqui. Mano. Tá de sacanagem comigo, cobra. Deixa eu ver se ela não vai morrer agora. Vai. Assim ela não vai morrer mesmo, né, o esperto? Pronto. Beleza. Maravilha. A cobra eu não vou levar nada agora dela, que ela é só pra gente pegar o... Só pra matar ela e parar, né? Pra ela não ficar enchendo o saco aqui na nossa... Na nossa frente. E a minha faquinha... A minha faquinha tinha estourado, né? Beleza. Tá bom. Bora lá. Bora continuar o que a gente veio fazer aqui. Eu ia pegar uma yuca, né? Eu tenho que pegar a yuca. Vamos, mano. Vamos. Ah, essa é a yuca. Tá. Aqui tem mais. Tá ficando tarde já, mas tudo bem. Vamos ficar explorando bem isso aqui. E como eu disse, qualquer coisa de noite a gente parte. Maravilha. Ó, tem bastante coisinha aqui, ó. Ah, que susto, mano. Ah, porco. Eu tava... Nossa, que susto que eu levei agora do porco, mano. Sério. Tava tudo tão quietinho, cara. Eu vou ter que pegar a lança pra matar esse cara. Não tem jeito. Eu vou ter que pegar a lança pra matar ele. Mas deixa eu atrair ele lá pro meu barco, que ali tem lança. Corre, mano. Ei, corre. Corre. Quero ver se eu me pegar aqui, ó, seu infeliz. Até eu achar as lança. O porco já foi embora. Aqui, ó. Aí, vambora. Cadê você, ô? Coisa, vem cá. O mais certo seria eu ficar em cima de uma... Cadê ele? Cadê ele, mano? Tá aqui, ó. Bugou já era, irmão. Bugou já era, irmão. Morreu? Morreu. A gente levantar ele daqui. Podemos deixar ele ali. Maravilha. Coro, a gente conseguiu alguma coisa, né? Aos trancos e barrancos, mas conseguimos algum couro. Já posso guardar um pack desse aqui. Ok, vambora. Vamos pegar o lado de cá agora. São 5 horas, ainda dá tempo de explorar bastante coisa aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha vida. Tá, beleza. Só que eu não vi pedro nessa ilha, hein? Nenhuma. E se tem uma cobra, pode ser que tenha duas. Eu não ia gostar disso aqui agora. Podia ter mais javali, mais porco. Isso sim poderia ter. Aqui tem mais yuca, beleza? E assim, né, gente? Porque assim, se eu tentar arriscar ir no boss e não conseguir matar ele por falta de munição, ou por tempo, ou ter que desistir e voltar de novo e acabar morrendo, não é essa a intenção. Então eu quero me preparar bem para o primeiro, porque daí matando o primeiro a gente tem mais ou menos uma noção de como que a gente vai conseguir os outros dois, né? Em questão de munição, eu digo, eu digo, de armamento. Ok. O que mais nós temos nessa? Oh! Ah! Tem uma pedra aqui só. Tinha que vir atrás de mim, caranguejo? Tá de sacanagem, mano. Vai, mano, vá, vaza daí, vai. Faz parte, gente, que eu vou fazer. Vai, caranguejo, vai, mano, vai. Vai, vai, isso, vai. Quatro, cinco, seis, sete. Pronto, morreu. Agora, vamos continuar o que eu estava fazendo, né? Como eu disse, as embarcações dificilmente eu vou explorar nisso aqui. Não sei se eu faço um abrigo só para dormir. Ou se eu deixo quieto e não faço nada. Passo a noite em claro mesmo. Aqui é um dos negócios remanescentes lá, tá, gente? Ah, e tem o Wally aqui, ó. Achamos o Wally. Que infelizmente eu não vou conseguir levar. Preciso de nada disso. Guardar mais esse packzinho aqui. Podemos guardar a Ziuka. Fechou. E assim a gente pode levar o Wally, então, de recordação também. Ok, aqui tem bastante brutinha dessa aqui também, mas eu não vou levar... Oh, maravilha. Se bem que tem mais um caranguejo lá embaixo. Eu queria que você tivesse ido para o outro lado, infeliz. Não para o lado caranguejo. Ah, bicho burro. Para o lado... Ui, quase eu passei em cima de uma cobra. Caraca, esse canto aqui está tenso, hein? Quase eu passei em cima de uma cobra. Está ali no cantinho direito, ela ali, bem na areia. E aí, irmão, cadê você? Haja paciência, né? Com vocês. Opa. Eu acho que ele vai subir aqui. Mano, que zicado isso. E agora, mano? Mas é um... Coisa, ele se virou, velho. Esperar ele ir embora, na real. Morra, infeliz. O que eu queria mesmo, eu não vou achar, né? Porque tem aquela cobra ali, enchendo o saco. Aquele porquinho, javalizinho, se mandou, cara. Bem que ele está lá na frente, ó. É, gente, faz parte. Fica ligado na minha sede. Boa. Maravilha. Vou sair perto da cobra, que eu não vou querer litar com a cobra agora. Vamos ver como é que eu estou de inventário. Tá bom, eu vou ter que fazer uma... Uma ferramenta dessa e corda. Como é que eu estou de corda? Eu vou precisar de mais um desse aqui, só para fazer mais uma... Fazer uma cordinha, para a gente fazer uma faquinha. Preciso de um graveto. Aí, fechou. E com isso, a gente consegue esfolar, então, o carinha aqui, nosso amigo. Eu espero não ter perdido ele. Eu largo bem no meio aqui, do nada, eu não vou conseguir nunca mais enxergar ele, né? Para a gente pegar o couro dele. A carne, eu levo só o do grande, lá está de boa. Questão de comida, a gente está bem até então. Ah, eram duas, né? Beleza. Seguinte. Eu preciso tomar alguma água. Ok. E eu acho que nessa ilha, gente... Acho que a gente acabou vendo tudo que podia ver nessa ilha aqui, hein? Deu para pegar uns packzinhos de folha fibrosa? Tem mais algumas, ó. Pegar o que der. E eu acho... Eu vou pegar o nosso barco e vamos... Vamos vazar. Pegar um pouquinho mais de pedra. Eu peguei algumas yucas, dá para replantar. Enfim. Ai, está cheio. Poderia explorar, né? Mas como eu disse que eu só queria focar nisso... Vamos focar somente nisso. A gente pode esfolar aquele carão lá ainda, né? O porcão, a gente pode esfolar ele. E pegar ainda essas coisas soltas para... Olha, eu pensei que estava viva essa coisa, gente. O que é isso? Posso guardar algumas coisas daqui primeiro, né? Você está vazio. Você está de boa. Você também. Você também. Excelente. Eu vou esfolar ele inteiro. E assim, gente. Eu vou... Como eu não criei nenhum ponto para salvar aqui... Mas o dia 9 a gente está finalizando... Eu vou pegar daqui de onde a gente está. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou criar um abrigo rapidinho. Só derrubar uma árvore eu já consigo criar um abrigo, né? Eu vou criar um abrigo rapidinho para a gente poder salvar o jogo. Daí eu consigo voltar lá no meu cartógrafo e olhar exatamente. Porque dessa ilha aqui a gente parte para uma outra ilha já. E tenta pegar mais coisas na outra ilha. Essa é a ideia. Tenho corda para fazer, tenho madeira para derrubar. Então dá para fazer isso. A gente faz rapidinho o abrigo, salvamos o jogo e partimos para outro canto que vai ser, né? Para outra ilha que a gente pode explorar e pegar mais recursos ainda. Exploramos duas ilhas em uma pegada só, né? Isso que eu quero dizer. Aí, ó, maravilha. Com isso a gente já... Com isso ainda não, né? Mas já já a gente já consegue fazer um abrigo. Vou fazer aqui, ó. Rapidinho, só que estourar isso aqui já era. E fazer a corda. Maravilha. Com esse abrigo, como eu disse, gente, a gente salva o jogo, então. E provavelmente eu começo o dia 10 na outra ilha, chegando na outra ilha. Porque eu vou fazer um farm aqui agora à noite ainda também de algumas coisas. Para a gente poder levar o máximo de recursos também possível dessa ilha, beleza? Mais um farm só de árvore e dessas folhas aqui para fazer água, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, gente. Dia 9. Vamos dar aquela salvada, né? Como de costume. Fechou? Dia 9, gente, da nossa aventura aqui em Stranded Deep, no Hard, no Playstation 4. Morte permanente. Continuamos vivos, apesar de que levamos algum dano, mas estamos vivos e estamos conseguindo se manter. Então essa é a ideia. Vou fazer um farmzinho só das coisas que estão avulsas aqui ainda. E a gente se encontra amanhã no dia 10, chegando na próxima ilha, beleza? Grande abraço a todos. Não esqueçam de deixar o like aí se vocês curtiram. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se você estiver chegando agora. E ative o sininho para ficar ligado nas notificações, beleza? Episódio 9, vamos estender um pouco mais, mas vamos fazer a coisa da maneira certinha, beleza? Grande abraço, gente. Eu sou o Fuga. Valeu e eu fui. Tchau, 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 tchau.